Quantos ônibus aí a São Geraldo comprou aí no ano de 2011, você vai saber no vídeo de hoje. Lembrando que a gente fala em São Geraldo e tal, mas na época a Gondilho já tinha comprado a empresa, mas por força de contrato, o nome da marca São Geraldo ainda existia e existiu até 2015, por aí, beleza? Então vamos lá, esse ônibus aí do vídeo é o 21 360 Marco Polo, ano 2011, ainda montado sob o chassi Scania K420 IB, além dele, temos aí outros cerca de... Então foram 42 ônibus comprados para São Geraldo no ano de 2011, considerados aí os primeiros Marco Polo G7 aí da São Geraldo de viação. O prefixo vão entre o 21 250 ao 21 455, totalizando 42 ônibus. Então todos os ônibus que estiverem entre esses prefixos são de 2011, dá para comprar aí de 42 ônibus. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal do 21 250 e do 21 455, tá deixando o link aí, tá colocando o print aí na tela, e o link aí para quem quiser acompanhar depois, falando aí a história deles, beleza? Então, foi esse o vídeo aí, galera, espero que tenham gostado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.